Com o tema Gentileza gera gentileza e o lema Quem tem doa, quem não tem leva, o projeto Muro da Gentileza foi realizado com sucesso no Crais Alto. Lançada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a iniciativa tem como objetivo incentivar a solidariedade entre os moradores do território de abrangência dos cinco Crais do município. Segundo a Adriana Marques, coordenadora do Crais Alto, o tema Gentileza vem sendo trabalhado ao longo dos meses com a clientela atendida. Sim, na verdade são os usuários que são atendidos dentro do nosso território de abrangência e já vem sendo trabalhado há alguns meses e aceitaram a ideia até de participar, de contribuir e levar, porque o lema é quem tem doa, quem não tem leva. E foi uma proposta muito bacana e que elas se sentiram muito bem, porque em todos os momentos nós trabalhamos a música, nós trabalhamos a autoestima e o valor, porque por mais que se tenha dificuldade em alguns momentos, mas tem que tirar proveito de algo bom, de algo melhor e como sempre, né, gentileza gera gentileza. E isso foi trabalhado muito com a equipe técnica e com os nossos usuários atendidos aqui no nosso centro de referência de assistência social Crais Alto. O público foi surpreendido pela proposta e aprovou a iniciativa. Parei, gostei e ia perguntar como eu fazia para comprar e logo alguém muito simpática disse só pegar e levar. Eu, como assim, só pegar e levar? Ela, só pegar e levar. Gentileza gera gentileza. E esse trabalho é muito importante. Logo eu vi várias pessoas chegando e fazendo o mesmo que eu e eu pretendo passar aqui e também deixar minha contribuição. Eu acho que a sociedade está precisando disso. Gentileza gerar gentileza. Amor ao próximo, né, um trabalho que está de parabéns esta organização. Realizado nos Crais Meudon e Alto, o projeto Muro da Gentileza prossegue no dia 20 de setembro no Crais Barroso, no dia 21 no Crais São Pedro e no dia 22 de setembro no Crais Fischer. Amor ao próximo, né.